Interrompemos nossa programação para transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Se tem uma coisa que Olinda precisa, é de uma gestão que olhe para a saúde. Faltam medicamentos, vagas para consultas e profissionais. Postos de saúde estão fechados, sem atendimento. E não há vagas nas maternidades. Mirela e Lu Pércio viraram as costas para a saúde de Olinda. A saúde de Olinda anda literalmente na UTI, onde faltam recursos humanos, faltam insumos, faltam profissionais especializados. As unidades estão sucateadas, não tem material suficiente. Então a gente tem que tirar de uma unidade para outra, tipo uma mesa, uma maca e formar um consultório. Sabe, então assim, por quê? Porque se comprava o material e hoje tem pacientes que ficam em pé, porque não tem uma cadeira para sentar, idosos que ficam em pé também. Quando a gestão não tem a saúde como prioridade, nada na cidade é prioridade. Ao longo de todos esses anos, lutando por um Olinda melhor, eu me deparei com o descaso da saúde. E a verdade é que estamos na UTI. Gente, saúde é coisa séria. E a gente não pode entregar simplesmente nas mãos de amigos que não têm a capacidade. Eu acho que o grande problema da gestão foi ter colocado pessoas sem qualificação técnica. Então, assim, concurso público não tem. Falta médico, falta técnico de enfermagem, falta administrativo que não tem. Minha missão como prefeito é dar prioridade máxima à saúde, para que ela seja o ponto de partida, para que a gente tenha uma cidade com mais oportunidade, dignidade e cuidado. Que todo mundo saia daqui, ciente de que o primeiro compasso de Olinda vai vir para Águas Compridas! Vamos juntos, fazemos compasso aqui. Esse teu projeto pode dar Olinda para Olinda fazer. Vamos contra 13, senhora! Nos últimos anos, os dados de Olinda são assustadores. Olinda só vacinou 74% da população, contra 90% da média nacional. A Olinda de hoje é a oitava cidade com o maior número de furtos de celular do Brasil. E não para por aí. Mortalidade infantil. Em 2016, era de 11,23. Hoje, é 12,97. E no ranking de eficiência, Nossa Olinda ocupa a posição 4.963 de 5.570 municípios no Brasil. É como se Olinda estivesse na zona de rebaixamento, sabe? E a candidata de Lupércio, que fez uma versão do mapa de Olinda sem a zona rural e sem o Alto da Conquista? A candidata de Lupércio não conhece Nossa Olinda. Se for eleita, vai apagar do mapa as áreas que mais precisam da prefeitura. E tu pensa que acabou? Tem mais! As mães olindenses estão tendo seus filhos fora de Olinda. Isso porque na gestão Lupércio e Mirella, os leitos diminuíram 33%. O atendimento a pessoas com diabetes só é de 9%. Infelizmente, a falta de médicos e medicamentos é uma realidade em Olinda. Mas o maior absurdo foi uma filha que recebeu a confirmação de uma consulta do pai, dois anos após sua morte. Ó, tá vendo aí? Esse absurdo já virou rotina na cidade de Olinda. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta ser político, chegar aqui e pedir teu voto e simplesmente não trabalhar pela saúde e pela tua vida. Mas infelizmente, esse é o retrato da gestão de Mirella e Lupércio. Uma gestão que precisa urgentemente ser superada, virar a página, para que a gente dê vez e voz e a chance de Olinda prosperar. Eu quero e vou cuidar da tua vida. Vai ser tão lindo de ver, Olinda Teu sol mais forte e teu mar mais belo O teu futuro, o povo define Votando em Vini, que é Vini eleito Nosso prefeito, Vinícius Castelo Eu voto 13 pelo bem dessa cidade Eu voto um fim, eu sou o bloco da igualdade Você também, venha com a gente Desça a corrente, ser mais um elo Aperte o 13, confirme, faça bem feito Faça prefeito, Vinícius Castelo Nosso prefeito é Vinícius Castelo Olinda volta, Vinícius Castelo Eita que o rapaz tem uma linguinha solta, viu? Mais uma vez, Vinícius Castelo tenta esconder quem ele realmente é Eu e João Campos temos a mesma idade Sabe o que faz de mim uma pessoa honesta e ele um moleque? Tudo João, teu jogo é sujo Tô sabendo disso aí, eu vi na rede social Eu vi e apagou Como é que tu te passa pra falar de um candidato, né? E depois vai apoiar o mesmo, né? A gente já vê que uma pessoa dessa não tem caráter Tem como confiar em uma pessoa dessa? Mas de jeito nenhum Pessoa que tem duas caras, como é que pode? A gente não vai entregar essa prefeitura pra ele não Pode? Não pode? Mas vê que onda Pra Renildo Calheiros, que foi o pior prefeito da história, são só elogios O povo sabe disso, inclusive João Cuidado em uma cidade, não é tarefa pra aventureiros É isso aí Aventureiro aqui não É 5-5 Vamos na força, vamos na luta com Mirela Mirela na vitória Andei em todos os cantos de Olinda, mostrando o que eu quero fazer Dizendo às pessoas que Olinda anda pra frente E as pessoas têm entendido isso em todos os cantos que fui As pessoas gostam de respeito Querem uma prefeita que trabalhe, que inove E acima de tudo, que se dedique a todos e todas Estou pronta pra fazer Olinda avançar É 5-5 Rapaz, Mirela sabe trabalhar, vici? Ela tem proposta pra Olinda Vê só Agora é ela A gente sabe que investir em saúde é cuidar de verdade da nossa gente Por isso vamos trabalhar muito para ampliar nossa rede e garantir ainda mais qualidade nos nossos atendimentos Nos quatro cantos da nossa cidade Nós vamos implementar uma UPA com especialidades importantes Como cardiologista e endocrinologista Para democratizar o acesso a estes tipos de atendimento e garantir que todos consigam cuidar da sua saúde de maneira integral e preventiva E para ampliar e agilizar os atendimentos médicos Vamos incluir na nossa rede de saúde a possibilidade de teleagendamento e teleconsulta Para diminuir as filas e garantir mais uma opção para que mais pessoas consigam ter acesso aos serviços públicos de saúde com qualidade e rapidez Pensando em inclusão e qualidade de vida Vamos construir um centro multidisciplinar para pessoas autistas Um lugar que vai cuidar de maneira integral da saúde de quem tem o espectro Garantindo mais atendimento e um acompanhamento com mais dignidade para todos Além disso tudo, vamos ampliar nossa rede de atendimento Abrindo três novas policlínicas nos bairros Para descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso à saúde pública sem grandes deslocamentos É mais saúde para a nossa gente E vamos intensificar os trabalhos Para Olinda andar para frente de verdade A comunidade aqui é bem atendida pelo agente de saúde, pelos médicos A gente é bem atendido, temos remédio Eu não tenho o que falar São bons, bom atendimento Chega alguém com emergência Estamos aqui também, eles atendem Eu não tenho o que falar do posto É maravilhoso mesmo Estou com Mirela Almeida, 5x5 Pelo meu futuro, vote em Mirela Meu nome é Nido Brau e eu estou com Mirela, é 5x5 Estou com Mirela na cabeça, 5x5 Estamos junto com Mirela, 55 Eu estou com Mirela e é 5x5 Eu estou com Mirela e é 5x5 O meu futuro, vote em Mirela A mulher trabalha A mulher trabalha, aqui tem proposta viu Vamos lançar o programa Primeiros Passos O maior projeto de creches da história de Olinda Com a construção de 5 novas unidades e abertura de mais de 600 vagas Vamos criar o programa Minha Rua Pronta Para calçar mais de 400 ruas em diversos bairros da cidade Garantindo mais dignidade Com calçadas qualificadas, trinagem e acessibilidade para todos Nós vamos implementar uma UFAER Com especialidades importantes Como cardiologia e endocrinologista Vamos construir um centro multidisciplinar Para pessoas com transtorno do espectro autista Um lugar que vai cuidar de maneira integral da saúde das pessoas atípicas Vamos implementar a sala do empreendedor nos bairros Uma estrutura com serviços que vão facilitar o dia a dia de quem quer abrir Ou já tem o seu próprio negócio Além disso, estes espaços vão oferecer Cursos profissionalizantes gratuitos Nas comunidades de acordo com a necessidade de cada região Mirela é 5x5 Mirela é 5x5 Olinda você com ela Dia 27 de outubro Eu vou de 5x5 Mirela é prefeita de verdade Música 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 Música